E aí, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, do curso de guitarra online. Eu quero te convidar já pra se inscrever no canal, tá legal? Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro do que acontece no canal. E eu já agendei a live da semana que vem. Então, olha aqui no canal, tu vai ver que já vai aparecer aqui na frente, né? Obviamente na página principal do canal, né? Que já tem ali a live da semana que vem, que eu vou falar sobre como o iniciante pode tocar rock. Vai ser bem bacana. E hoje eu vou falar sobre o que é acorde. Porque o iniciante fica perdidão nesses termos, né? Acorde, nota e tal, o que é isso? Então eu vou explicar. Mas, primeira coisa, eu vou falar algo muito sério. Por favor, se inscreve no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, tá legal? E outra coisa muito séria. Eu vou pedir pra que tu assistas esse vídeo aqui do meu aluno. Esse aluno é um aluno muito especial, que é o Wilson. O Wilson, ele tem um problema na mão. E os ossos dele são todos interligados, é tudo ligado. E ele não consegue virar a mão completamente como todo mundo consegue. Então, escuta aí o que o Wilson tem a falar sobre o curso de Guitar Online. Me chamo Wilson, sou aluno do curso de Guitar Online, do professor Daniel Chermon. Estou aqui fazendo esse vídeo justamente pra falar o quanto esse curso está me ajudando. Bem, eu tenho um problema crônico na minha mão esquerda, onde meus ossos são fundidos do carpo, metacarpo. Isso dificulta muito a minha movimentação com a minha mão esquerda, mas é com ela que eu toco. Quando eu estava procurando curso sério na internet pra poder ingressar nos estudos da guitarra, eu me deparei com os vídeos do professor Daniel Chermon no YouTube. E nisso eu gostei muito da didática, gostei da pessoa, como ele se porta perante aos alunos. E conversando no chat com ele, eu me convenci de entrar no curso dele. E assim como eu, que tenho alguma dificuldade de movimentar a minha mão esquerda, ele me incentivou a continuar estudando guitarra, manter foco no meu sonho, de poder tocar as músicas que eu quero. E até, quem sabe, um dia ingressar em alguma banda, algum ministério de louvor, o que seja, pra justamente dar continuidade a esse sonho, que é se tornar um guitarrista. Eu agradeço muito ao professor Daniel Chermon pelo incentivo que ele dá a todos os alunos dele. E assim, ele tá sempre pronto pra poder tirar as tuas dúvidas, de até mesmo tirar música em especial, que você queira tocar bastante. Mas assim, ele tira a música, mas te explica tudinho, passo a passo, até onde ele chegou ali. E ali também, incrementando os teus estudos. Então, aquele que tiver com alguma dúvida de ingressar neste curso, vai lá, conversa no chat com o professor Daniel Chermon, ele tira as tuas dúvidas. E assim você pode, pode de maneira simples, de maneira que você possa confiar naquilo em que você tá entrando. E eu te garanto, eu e uma galera que tá no grupo do WhatsApp, que somos alunos dele, e assim, estamos todos muito satisfeitos com o curso dele. E assim, e outra coisa legal, a galera do grupo do WhatsApp, como se fosse uma família, ali todos com o mesmo empenho, com o mesmo foco de estudar guitarra e crescer, mas não crescer sozinhos. Ali estamos todos no mesmo sentido, de tornarmos bons guitarristas, e assim poder ajudar também outras pessoas quando precisarem. Então, esse é o meu depoimento. E obrigado, galera! Valeu, Wildson! Wildson, que é de São Luís, lá do Maranhão. Gente boa pra caramba! E é isso aí, gente! Então, vamos fazer o curso de guitarra online. Então, eu vou explicar o que é acorde. Vou fazer uma análise aqui, muito simples, pra tu poderes entender como é que funciona o acorde. Imagina o teu tênis. Todo mundo já teve tênis um dia, mesmo quem usa sapato, né? Tem um tênis ali com cadarço. Até quem tem sapato social, tem sapato social que tem cadarço. Então, tá todo mundo dentro dessa jogada aí. Até mulher que só usa sapato social, de salto e tal, tem algum tênis ali jogado no seu guarda-roupa lá e tem cadarço. Como é que funciona o cadarço? Cadarço, com um cadarço só, eu não consigo formar um laço. Não é verdade? Eu não consigo prender o tênis ali, apertar o tênis. Então, eu preciso do outro cadarço pra poder fazer o laço. E aí sim, prender o tênis. Então, percebe? Com um cadarço, eu não consigo fazer o laço. Com dois cadarços, eu consigo fazer o laço. Tá legal? E aí, tem diversos tipos de laço e tal, mas enfim. O mais comum é aquele que todo mundo sabe fazer lá, enfim. Aqui, na guitarra, a gente tem as cordas. Então, percebam bem que eu tenho aqui... As cordas. Tô tocando as cordas, ó. Agora, claro, ainda tô falando grego aqui. Mas corda, dá pra entender o que é isso aqui. Pensa cada corda dessa daqui, ó. Como um cadarço. Então, com um cadarço só, eu não consigo formar um laço. Ou seja, com uma corda só, eu não consigo formar um acorde. Porque quando eu vou tocar, ó... Eu só consigo fazer um som de cada vez. Tá entendendo? Então, pensa cada corda um som. Tá? Cada corda um cadarço. Cada corda um som. Agora, quando eu pego e faço... Com outra corda, ó... Vou até aproximar bem, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tô fazendo com duas cordas agora. Aí sim eu consigo formar um laço. Como é que eu formo esse laço? Quando eu começo a fazer os desenhinhos aqui. Tá legal? Os shapes ou os desenhos. Enfim, desenho é mais fácil de entender, né? Quando eu junto os desenhinhos, ó. Então, aqui eu peguei uma corda, ó. Perceba aqui. Tem um dedo só aqui. O outro dedo foi pra outra corda. Aí eu formei um acorde. Ou seja, eu formei um laço com o cadarço. Então, pensa sempre no cadarço. Tá? E aí eu tenho diversos tipos de laço. Então, aqui eu tenho um tipo de laço com duas cordas. Agora eu pego e coloco uma terceira corda. Aí eu formo um outro tipo de laço. E assim por diante, ó. Vou colocar mais um dedo aqui em cima, ó. Num outro cadarço. Quatro cadarços, né? É um outro tipo de acorde. Agora aqui, ó. Eu vou fazer essa outra formação aqui, ó. Coloquei mais um cadarço na jogada. É um outro tipo de laço. E aqui, ó. Um outro tipo de laço que eu coloquei mais uma corda na jogada. Mais um cadarço na jogada. Então, entende que acorde é quando a gente junta duas ou mais cordas pra formar um acorde. No caso, pra pensar bem simples mesmo. Duas ou mais cordas. Cordas, cordas. Cada corda é uma nota. Tá legal? Então, basicamente é isso que é acorde. Acho que agora ficou mais claro pra poder entender. Então, se tu queres aprender mais sobre isso daqui, vamos pro curso de guitarra online. Conforme o Gabriel tá fazendo e tá evoluindo e consegue fazer o curso de onde ele quiser. Da casa dele, do quartel onde ele tá servindo, da faculdade, no banheiro. Seja com celular, com tablet, com notebook, com computador. Tem gente que coloca na televisão, na sala e vê o Daniel Sherman grandão na sala. Então, gente, vamos fazer o curso? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a guitarra, não sobre o curso? O curso você já sabe. Mas o link tá na descrição, tá legal? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.